Olha só pessoal, meu Deus do céu, olha isso, olha a coragem desse homem Meu Deus, olha a altura que ele tá olhando lá pra baixo E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drone Estamos começando esse voo aqui pessoal, esse vídeo bem em cima do campo aqui ó, pertinho onde eu moro Mas nós vamos nessa direção aqui pessoal, ó Nós vamos levantando o gimbal Vamos levantando o gimbal E vamos pra cima assim ó, pra frente Por que pessoal? Recebi uma notícia aí Que a caixa d'água lá de Guaianazes Ela tá passando por uma reforma lá Tem gente pintando lá Tem alguém pintando a caixa d'água Aí você já sabe né pessoal Se estão falando isso, então vamos lá conferir Vamos lá dar uma conferida né Se realmente estão pintando a caixa d'água de Guaianazes E aí eu vou fazendo aquele pedido especial pra você Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Ative o sininho Pra que todas as vezes aí que postarmos vídeo Vocês sejam notificados né pessoal Então nós vamos lá na direção da caixa d'água E agora a gente já sabe o caminho né Não tem como perder a caixa d'água Já tô tendo ela aí no visual Fizemos alguns vídeos aí já Sobre a caixa d'água Teve um voo que eu fui da caixa d'água de Ferraz De Vasconcelos aqui em São Paulo Sentido essa caixa d'água que nós vamos aqui de novo De Guaianazes E vamos lá conferir essa informação Tá bom? Deixa o seu like aí tá Um voozinho rápido Muito importante o seu like Tô observando que tem algumas pipas já aqui E o pipa é o inimigo número um do drone Então esse voozinho aqui vai ser um voozinho rápido Tá bom pessoal? Porque quando você começa a ver Começa a ver pipa É um atrás do outro Falar em pipa eu passei um Em um vídeo aí Passei uma situação difícil Depois que eu cheguei em casa Que eu fui observar Tava fazendo um vídeo ali no centro de Guaianazes Um voo E fiz um pairado lá E tentaram derrubar o meu drone pessoal Tentaram abater o meu drone Vamos ver se eu consigo subir esse vídeo ainda Essa semana É... Com pipa, você acredita? Tentaram abater o meu drone com pipa Pipa passou várias vezes pessoal Várias vezes Perto do drone E graças a Deus não pegou A linha não pegou Mas só fui perceber Quando cheguei em casa No cartão de memória Vamos lá pessoal Vamos chegando aqui já E a informação confere pessoal A informação confere A informação que eu recebi É que havia um rapaz aqui Uma empresa fazendo a pintura Da caixa d'água Ou manutenção Sei lá Alguma coisa assim E nós chegando aqui Eu já estou observando ali Uns equipamentos ali pessoal Então certamente A informação confere Viu pessoal A informação confere Estou vendo os equipamentos ali Já Na caixa d'água De Goianazes Olha que bacana pessoal Olha que show Vamos chegando mais perto Mais perto Mais perto um pouquinho E é isso mesmo Tem um rapaz lá em cima Lá pessoal Tem um rapaz Bem em cima Da caixa d'água Olha que Bacana Que nós estamos registrando Aqui Olha que show Vamos baixar mais Vamos chegar mais perto Vamos ver se ele vai conseguir Ver o drone Olha que bacana É pessoal Vale um like Não vale? Vamos trazendo o drone Para cá agora Para o lado esquerdo Bem pertinho Vamos fazendo esse 360 graus Ele não viu ainda O drone pessoal Ele ainda não viu o drone Vamos chegando mais perto Tá amarrando o equipamento Aí né Olha que bacana pessoal Que show Ele ainda não viu o drone Olha Mas logo logo Ele vai ver Virou para frente Para o drone Vamos ver se ele vai ver Olha só pessoal Meu Deus do céu Olha isso Olha a coragem Desse homem Meu Deus Olha a altura Que ele está olhando Lá para baixo Show né Show né pessoal Vamos trazer para cá Continuar trazendo o drone Para cá Um pouquinho Para trás agora Aqui não tem nada Para trás aqui Olha isso pessoal Na beirinha ali Olha É muita coragem Não é não? Está fazendo toda Uma ração Do equipamento dele Vamos chegar um pouquinho Mais para trás O drone Que show hein pessoal Que imagem Que imagem bacana né E acho que ele não viu ainda Viu pessoal O drone viu Não viu o drone não Vamos mais para trás Um pouquinho Vamos baixar mais Isso Aqui nós temos Duas Duas antenas De telefonia Vamos mais para trás Mais para baixo Olha que bacana Que show hein Vamos ficar aqui Na altura Da caixa d'água Vale o like Não vale pessoal Vale o like Não vale Aí viu Viu Ele viu Ele viu o drone Agora pessoal Agora ele viu o drone Baixando assim Isso Olha o filme X8 Como é travado Pessoal Travado né Que bacana Vamos mais para trás Um pouco Está ventando Um pouquinho Estou a Dois quilômetros Pessoal É a distância Daqui de onde eu moro Para a caixa d'água Tá Dois quilômetros De distância Olha que show Pessoal Que bacana né Vamos trazer o drone Para cá Olha que bacana Que show né Está olhando lá para baixo O que ele está olhando Lá para baixo Pessoal Vamos dar uma olhada Vamos ver o que ele está Olhando aqui embaixo É alguém que está Mexendo ali Pessoal Que bacana né Meu Que show né Quando recebi Essa notícia aqui Que tinha alguém Mexendo na caixa d'água Aqui Fazendo uma reforma Falei assim Vamos subir o drone Para fazer esse registro Vamos subir agora Olha que bacana Que show Deixa eu ir para o lado esquerdo Aqui Igual nós estávamos fazendo Bem devagarzinho A estabilidade Olha a estabilidade Do filme X8 SE Pessoal Show né Que o drone Nos proporciona E eu estou aqui No condomínio Mais uma vez De dentro Do meu carro Bem dentro mesmo Do meu carro Que bacana né Que coragem Que coragem desse moço Né pessoal Que coragem né Vamos subir Vamos derivar agora Para o lado direito Vamos dar uma olhadinha Aqui ó Que eu sei que aqui Tem uma torre Ó Ó Isso aqui vale Vale um toque Para os Os que estão iniciando No hobby Aí ó Vai derivar Para o lado direito Dá uma olhadinha Primeiro ó Eu sei que aqui Tem uma torre Mas a torre Está lá embaixo Ó Está longe Está vendo ó Olha lá A torre está ali Está vendo pessoal A torre está ali A caixa d'água Está aqui O rapaz está ali Olhando Não sei o que ainda Deve ser Algum companheiro dele Aqui eu sei Que tem uma árvore Ó Ó O problema é essa árvore Aqui ó O perigo é essa árvore Aqui ó Está vendo ó Ó Está vendo a árvore Tem que ficar atento Quando estiver fazendo O derivando Ó Ó a árvore aqui Está vendo ó Porque se eu vir Derivando para o lado direito Eu posso bater Nessa árvore aqui Entendeu pessoal Então é mais seguro Você está Numa altura Né Segurança Para não correr O risco Né Então como A torre está lá Então eu posso derivar O drone para cá ó Para o lado direito O stick Para o lado direito Bem devagar Vai manter O stick Esquerdo É No objetivo E aí Dá para ir fazendo 360 graus Tranquilo Está vendo ó Ó Show né pessoal Baixar mais o gimbal Aqui bem devagarzinho Olha aí Estamos bem pertinho Da caixa d'água Bem pertinho Então lembra Da árvore lá Né Lembra da árvore lá Então tem que Ficar atento Tem que tomar cuidado Pessoal Trazer o drone Mais para trás Agora quer fazer Um 360 completo O que a gente faz A gente levanta Mais o drone Está vendo ó Ó Ó Aqui eu já estou Numa altura bacana Ó Estou explicando para vocês Entendeu Vocês que estão aí Querendo entrar no hobby Tem que tomar muito cuidado Com isso Olha lá Olha a árvore lá Ó Está vendo Mas agora a altura Que eu estou Mas aqui também tem uma torre Ó Tem uma torre ali ó Ficar esperto Está vendo ó Ficar ligado com isso aí Então toque aí Para os irmãos Que estão querendo entrar No hobby Sempre tomar cuidado Aí para não perder Sua aeronave Então vamos fazer o seguinte Vamos subir mais o drone Fazer mais um 360 graus Aqui ó Ó Ó Agora eu posso fazer O 360 graus aqui Tranquilo Tranquilo Não tem perigo De 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 pegar lá não Pode fazer tranquilo Tá bom Viu lá Que já livrou A árvore lá Já livrou a árvore Então ó Ó Vou baixar mais o gimbal Ó Bem calmo Tranquilo Com os Sticks aqui Para não Baixar mais o gimbal O gimbal Tá vendo Olha lá Ele lá Tá vendo pessoal Então aqui A gente já sabe Que não tem mais nada Já livramos a árvore Aqui atrás Não tem nada Não tem situação Nenhuma Que bacana Né meu Que show Né Então agora Eu estou de frente Com a avenida E aqui não temos Nada aqui atrás O que eu posso fazer Eu posso vir mais Para trás agora Com o drone Levantar o gimbal Agora Para não sair Do quadro Agora nós podemos Até baixar mais o gimbal Aqui O drone Podemos baixar mais o drone Navarro E se o drone Perder o sinal Aqui agora Se perder o sinal Se perder o sinal Pessoal Perder o sinal Ele está programado A subir 120 metros De altura Entendeu Outra coisa Também Tem que estar ligado Tem que estar ligado O RTH Baixando mais o sinal Estou narrando ao vivo Aqui com vocês Tá pessoal Narrando ao vivo Tá bom Dá para baixar mais Estou pertinho Baixar mais E agora eu posso fazer O que aconteceu aí Vai acontecer Vai acontecer o seguinte Pessoal Ele vai pousar Aqui Onde ele marcou O RTH Entendeu O que eu vou fazer Agora Eu vou colocar No modo esporte Para vir mais rápido Por conta dessa bateria Coloquei no modo esporte Pessoal O controle Está dando esse alerta Porque está fraca Estou recebendo Bateria fraca Da RC Agora Com ele No modo esporte Ele fica mais agressivo Pode ver Quando eu estou voltando Aqui Ele está mais agressivo Mas vamos manter O descontrole Vamos manter o controle Mesmo ele assim Só ficar atento Para os pitas Mesmo ele assim Pessoal Mesmo ele assim Ele tem ainda Uma reserva Para poder chegar Até o local Nós vamos chegar E se ele acabar Navarro Mais uma vez Se ele acabar Se ele acabar A bateria Aqui Acabar a bateria Do controle O que vai acontecer Ele vai pousar Na onde ele pousou Na onde ele decolou Mas vai dar tempo sim Está tranquilo Gostaram do vídeo aí pessoal? Esse barulhinho chato aí É Que o controle A gente demora mais Para carregar né Gostaram do vídeo pessoal? Então deixe o seu like Ative o sininho aí Você que não é inscrito Se inscreva Ative o sininho E Dê o seu like aí Tá bom pessoal? Vamos descendo aqui já Fica atento Que eu vi uns pipas aqui Vai dar tudo certo Vou colocar aqui No modo normal Agora Modo normal Pronto No modo normal Já tiver Vim paposo Vamos baixando aqui Ele Peço desculpas aí Mas é bom até Para o teste aí né pessoal Para vocês verem Esse barulho é angustiante Chegando aqui já Não tem o drone na visada Já não chegando Fazer o drone Para a direita Estou aqui dentro do carro No condomínio Onde eu moro aqui pessoal Vou descer aqui do carro Vou pegar o drone Deus abençoe a todos Fique com Deus Já estou vendo aqui o drone na visada Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau pessoal Deixa eu pousar Antes que acabar a bateria do controle Descer aqui do carro Tchau tchau pessoal Valeu Tchau 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 tchau